Possível preço da Speed 400X da Triumph, uma das gêmeas da Triumph aqui no Brasil, foi revelado e nesse vídeo a gente vai discutir tudo o que se passou nessa manhã no mercado de motos aqui no Brasil, beleza? Fídeo novo do almoço é jogo rápido, então vem comigo que o vídeo tá completinho, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marley, gente, é o seguinte, é o seguinte, hoje pela manhã o americano de Araque do canal Moto Diário publicou um vídeo falando mais sobre o preço da Speed 400 e a sua irmã, a Scrambler 400X, que tá pra ser lançada aqui no Brasilzão E essas motos, segundo a Triumph, prometem ter um preço competitivo e a gente espera que seja uma coisa já mais vista, principalmente pelo lado da Triumph aqui no Brasil, porque sabemos que quando a ação da Triumph é preço baixo, fica um pouco difícil, afinal de contas é Triumph, né meu amigo? Triumph é uma marca um pouco assim mais conceituada, então o americano de Araque fez um vídeo falando a respeito do possível preço, ele fez um cálculo lá e eu vou trazer pra vocês que eu achei super válido, eu achei um vídeo fenomenal, Inclusive um abraço pro Moto Diário americano de Araque, beleza? Dan, obrigado pelo vídeo, pelo seu conhecimento, tamo junto, vou trazer pra galera e crédito total ao Dan do Moto Diário E seguro, se você pensou em seguro, aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp do Corretor Santana, chama ele lá e faz uma cotação através dele, que são 30 anos de mercado, meu amigo, vai fazer o melhor negócio pra você, pode ter certeza E lembrando que estamos fazendo um sorteio também desses dois capacetes aqui no canal, participa lá e você ajuda o Garage Notícia a se manter no ar, fechou? Então bora! Bom, cá estamos nós no site da Triumph e antes da gente começar eu tenho que explicar uma coisa, o cálculo que ele fez é em cima da cotação de 5 reais, tá? Eu vou usar a mesma coisa que ele fez no vídeo dele, depois eu vou trazer pro meu raciocínio aqui em cima da cotação atual, beleza? Mas pra gente explicar tudo certinho eu vou usar a mesma metodologia que ele usou no vídeo, então ele usou uma cotação de 5 reais aí, agora tá em torno de 5,20 e tudo bem, tá? Então aqui a gente pode ver que a T-100 tem no catálogo americano, tá? E é a mesma que tem aqui no Brasil, como vocês podem ver aqui tem uma representação dela ainda, não carregou, 10.995 dólares Ele usou no vídeo um valor de 11.495 dólares, que na convenção direta, no vídeo dele, tava mais ou menos 57.475 reais na convenção direta, fechou? Mas se a gente pensar um pouquinho, essa mesma moto aqui no Brasil, vem comigo, esse aqui já é o site da Triumph no Brasil, e se a gente parar pra pensar um pouquinho, olha aqui ó, a T-100 aqui sai por 56.490 reais Ou seja, praticamente o valor que ela é convertida lá fora, ela é vendida aqui no Brasil e ainda um pouco mais barata Ele ainda usou um cálculo e ele foi um pouco além, ele falou ainda que na diferença do cálculo que ele fez, na cotação que ele usou de 5 reais, dava uma diferença de 985 reais Uma diferença de 1%, mas não para por aí, ele usou outra moto como parâmetro também Chegando no outro parâmetro que ele usou, ele também usou da T-120, que lá sai por volta de mais ou menos 12.695 dólares Que na convenção direta, dá mais ou menos 63.475 reais, tá bom? Isso na cotação que ele usou em cima de 5 reais, beleza? Chegando na Triumph do Brasil, a T-120 sai por nada mais e nada menos do que 61.490 reais E no cálculo do 2 em cima de 5 reais, saiu por 63.475 reais Isso dá uma diferença de 1.985 reais e totaliza ali 3% de diferença para baixo E lembrando que a Triumph aqui no Brasil falou que as motos dela, a Speed 400, as gêmeas, teriam um preço jamais visto, muito competitivo aqui no Brasil também Agora vamos voltar para a Speed 400 Agora cá estamos nós no site da Triumph nos Estados Unidos de novo E a gente pode ver que a Speed 400 está 4.995 dólares E se a gente colocar aqui 4.995 dólares, ó, 995 dólares, dá 25.978 reais Mas lembra que no primeiro modelo, no primeiro modelo, ele ficou com 1% de diferença E o segundo estava dando quase 3, estava dando um pouco mais de 3% de diferença Então vamos jogar nem para um nem para o outro, vamos deixar no meio termo ali, 1,5% Vamos colocar uma diferença de 1,5% Então se a gente colocar 25.978 reais menos 1,5% A gente tem uma diferença de 389,67 reais No valor final a Speed 400 pode chegar aqui no Brasilzão a 25.588 reais Isso levando o cálculo em cima do que o Dan do Moto Diário fez Inclusive depois desse vídeo, dá uma passadinha no vídeo dele lá que vale muito a pena Então 25.000 pode chegar uma Speed 400 aqui no Brasil Agora a Speed, a Scrumber 400X pode chegar a menos de 30.000 reais E olha isso E cá estamos nós de novo no site da Triumph nos Estados Unidos E aqui a gente já consegue ver a Speed 400X por 5.595 dólares Então se a gente colocar aqui agora na calculadora de conversão direta ali 5.595 dólares dá uma bagatela de 29.098 reais E se a gente tirar 1,5% aí no mesmo cálculo que a gente fez anteriormente Então vamos chamar a calculadora Se nós puxarmos a calculadora e fizermos o mesmo cálculo de 1,5% da última moda da Speed 400 Que eu falei pra vocês A gente consegue ter mais ou menos A gente consegue ter um desconto de 436,47 reais E o valor final ficaria por volta de 28.661 reais e com 53 centavos Esse foi o cálculo que o Dan no Moto Diário fez E eu achei super válido Eu resolvi trazer pra vocês Que eu achei do caramba Lembrando que a Triumph promete ter um dos preços mais competitivos do mercado com essa linha de moto Então padrão, esse foi o vídeo Deixa aí no comentário se você concorda com essa linha de raciocínio Se você acha que pode chegar por menos de 30.000 Eu depois que eu vi esse vídeo do Dan Eu falei pra você que eu fiquei animado Pode chegar aí por volta de 26.000 reais Levando a lógica de precificação dos Estados Unidos e aqui do Brasil Cara, eu só digo uma coisa Se chegar nesse preço de 25.000 ou 26.000 reais Até 30.000 reais Vai quebrar as penas dos piores pessimistas Nem o cara mais pessimista conseguiria pensar nesse preço Vamos ver o que vai dar aí Eu peço o comentário de vocês Comenta aqui embaixo o que você achou tudo isso, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal E compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e tchau!